E aí família, tudo verde, voltamos aqui com a programação normal, mais uma vez eu agradeço por tantas e tantas mensagens, e-mails, telefonemas, tudo que eu recebi de carinho de vocês, assim, cara, eu não tenho nada pra oferecer, não tenho palavras aqui suficientes pra agradecer realmente a comoção toda que eu tive aí do pessoal fechado com o canal e os novos inscritos que chegaram também pra dar aquela fortalecida. Seja bem-vindo aqui, a gente fala muito de Palmeiras, a gente traz informações, a gente fala de mercado da bola, a gente faz pós-jogos e reacts, então seja muito bem-vindo pro canal. Só pra atualizar, as medidas já foram tomadas, eu não posso falar muito do assunto, assim, eu fui orientada, mas calma que a gente vai achar essa pessoa aí, tá bom, gente? Então já que você chegou até aqui, deixa o like, por favor, que é muito importante, assim o vídeo é recomendado, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também, assim você não perde absolutamente nada do que eu postar aqui. Eu não consegui responder todo mundo, tá, gente? Impossível, vocês não fazem ideia, eu acho que eu recebi mais de 10 mil mensagens, então não tem como, por isso que eu estou fazendo esse agradecimento geral, mas eu li um por um, eu li um por um e eu sei as pessoas aí que estavam do meu lado me apoiando, belezinha? Então vamos falar aqui, começar falando de coisa boa, tem bastante informação nesse vídeo, mas eu queria começar falando de coisa boa, da excelente notícia aí, que é a volta, gente, do nosso técnico querido Abel, que vai chegar aqui na quinta-feira, né? Então, muito feliz de saber que ele descansou com a família dele, agora ele retorna aí pra assumir o Palmeiras novamente, e bora buscar mais títulos aí com esse técnico, né? Que em tão pouco tempo se tornou tão vencedor e pra muitos já virou até ídolo mesmo, né? Então, boa sorte aí pro Abel agora, novamente, inclusive, eu queria falar também sobre um pouquinho aqui da torcida meio que desesperada, nesse final de semana eu vi a torcida do Palmeiras muito apreensiva, e cada contratação nova de um clube, a torcida fica mais desesperada ainda, eu queria comentar sobre isso, gente. Então, como eu falei, tá rolando aí a torcida doida comentando nos canais, falando em rede social que não sabe o que acontece com o Palmeiras, né? Que não consegue andar em uma negociação. Eu queria pedir um pouquinho de calma pra vocês, mas ao mesmo tempo isso também me preocupa, porque o Palmeiras não consegue fechar uma negociação com um jogador, assim, dizendo vocês, de Série B, né? Que é o Ademir. Eu não acho que ele deveria chegar pressionado, eu acho que o Palmeiras já investiu em vários jogadores de Série B que deram certo, assim como vocês falam, né? Jogador de Série B. O que me preocupa realmente é saber que no momento de contratações, vendas, o nosso diretor executivo aí está de férias, né? Eu acho que não seria o momento pra ele estar de férias, ele deveria estar aqui cuidando das negociações, né? Então, assim, se tudo já vira novela, pior ainda com ele de férias, né? O Palmeiras não conseguiu fechar a venda ainda do Ademir, apesar de ter uma pretensão, né? De que isso se concretize ainda essa semana. Mas eu acho que é uma negociação fácil, comparado à negociação que o Palmeiras ficou aí com o Borré 40 dias. Então, eu tô achando que o Palmeiras tá preocupada, porque, ó, o São Paulo tá contratando, mesmo devendo o Daniel Alves, devendo um monte de coisa. O Atlético já contratou, inclusive, até, né, o jogador que a gente tantas vezes pediu aqui no Palmeiras, que é o Hulk. O Grêmio se reforçando, todo mundo se reforçando. Eu acho que o que ameniza um pouquinho aqui é saber que o Palmeiras não está comprando, mas também não está se desfazendo dos jogadores que a gente tem, né? Chegou proposta, fiquei sabendo, inclusive, pro Wesley, já rolou especulação sobre proposta pro Verão, mas o Palmeiras ainda não se desfez de nenhum jogador. Então, querendo ou não, a gente tem um time forte. Precisamos de algumas peças pontuais? Precisamos. Eu ainda acho que a gente precisa de um 10, eu ainda acho que a gente precisa de um lateral direito, ainda acho que a gente precisa de um jogador pra fazer sombra pro Luiz Adriano, eu ainda acho que a gente precisa de algumas peças. Mas, quem somos nós pra ficar pressionando? Porque eu não acho que surja efeito, né? Vocês lembram do Mano Menezes? A gente fez campanha aqui, Mano não, né? E mesmo assim o Mano veio. Eu sei que era uma época diferente, né? Com até mesmo o Alexandre Matos aí no comando, né? Porque pra mim ele tinha mais voz que o presidente, apesar dele falar que não. Mas assim, então a gente não tem muito o que fazer, né? Se o Palmeiras quiser contratar o Diego Costa, aí o Palmeiras vai contratar e a gente vai apoiar. Se o Palmeiras quiser contratar o Ademir, o Palmeiras vai contratar e a gente vai ter que dar esse apoio da mesma forma. A gente sabe que o Galiotti não vai fazer nenhuma loucura, tá acabando o mandato dele e ele já falou que não vai entregar o Palmeiras com déficit. Ele não quer isso. Então é por isso que ele está segurando, mas nós precisamos de contratações. O único jogador que chegou até agora é o Danilo Barbosa, um volante que eu não acho que... Tudo bem que ele faz a função de zagueiro também, mas eu não acho que é a posição que o Palmeiras estava mais precisando. Mas foi uma oportunidade de mercado até porque ele veio por empréstimo. Mas o Palmeiras precisa dar uma aceleradinha aí, precisamos sim fazer contratações. Eu só acho que não dá pra entrar nesse desespero, que nem a torcida está comentando aqui, né? Ah, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Começou nova temporada. Então assim, vamos ter calma até que o Palmeiras não se desfaça de nenhum jogador e nós estamos bem entrosados. Outra preocupação também é que o Palmeiras logo, a data, esqueci agora, mas está perto aí de pegar o Defensa e Justiça, né gente? E são dois jogos, inclusive um jogo pode não acontecer aqui no Brasil por conta das restrições. O Palmeiras será que mandar pra outro país? Eles estão jogando, inclusive eles empataram esse final de semana, eu acho. Eles estão na ativa, aqui nós não estamos tendo futebol, foi no final de semana ontem sem futebol, o Palmeiras jogou só na quarta-feira, apesar de que vai rolar reunião hoje, tá? Pra tentar aí, Federação e Ministério Público tentar ver o que pode fazer aí pros jogos voltarem. Mas me preocupa que o time lá vai estar com tudo, o Palmeiras não, porque treinar é diferente de estar jogando, de estar na ativa, logo a gente vai pegar o Flamengo também, né? O Flamengo continua jogando, o Palmeiras não está jogando, então essas coisas preocupam bastante, vamos aguardar aí pra ver se os jogos vão voltar, apesar de que o mais preocupante nesse momento são as vidas perdidas, né gente? Então a gente tem que pensar nisso também, porque o que preocupa realmente é que cada vez que você liga a televisão aumentou os casos, então isso pra mim é o que me deixa mais preocupada nesse momento. Mas vamos esperar aí a decisão que vai ser tomada, né gente? Pra gente ter uma certeza aí do que vai acontecer com o futebol aqui em São Paulo. Eu queria realmente fazer um vídeo pra debater sobre esse assunto de contratações do Palmeiras, até porque a torcida do Palmeiras está bem enfurecida, e eu quero saber sua opinião, deixa aqui nos comentários que é muito importante. Você também tá com raiva porque o Palmeiras ainda não se reforçou? O que você pensa disso tudo? Você acha que tá bom? O Palmeiras tem que ir com calma mesmo? Eu quero saber sua opinião, que é a mais importante aqui. Um beijo, fica com Deus, um beijo no coração de vocês aí, eu volto com mais informações do Palmeiras assim que tiver. Tamo junto família, e avante palestra.